Fala Família TR, beleza? É o seguinte, como sempre, tá eu e o Alemão aqui de novo. Dá um salve aí, meu irmão. É o seguinte, mano, a gente vai fazer um desafio hoje, beleza? A gente vai catar essa máscara aqui, ó. Eu vou descer do carro, vou entrar dentro do posto e a gente vai cobrar a cerveja com a máscara e tudo e vamos ver qual que vai ser a reação da galera lá. Não, meu irmão? Será que vai dar bom? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte, chegamos aqui no posto, né? Eu tô tremendo pra caralho, mano. Mas nós vamos lá fazer esse desafio. Bora lá comigo. Oi! Vai soltar não, hein? Opa! Vai aqui, ó. Vai roubar a cerveja aqui. Olha a cervejinha. Tá sozinha. I got beans, creams, potatoes, tomatoes, lamb, rams, hawk, dogs. Beans, creams, potatoes, tomatoes, lamb, rams, hawk, dogs. Beijos, te قال! Beijos! Vou chamar! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri